Aparece cada vez mais, aparece graças a uma melhor transparência das empresas, a uma contabilidade com controles internos mais apurados, aliás, a especialidade da CAPMG. Como a vigilância da sociedade, da mídia em particular, que está muito mais atenta a esses processos. Exatamente. Agora, que há corrupção aqui, não há dúvida, não vamos tapar o sol com a peneira. Agora, também há nos outros países o que eu concordo. O que me parece inquietante são duas coisas. Uma, aquilo que eu já me referi, que é a lei, as leis de processo, e eu não vejo propostas concretas, alternativas, para que essas leis sejam modificadas no sentido, não que se crie uma justiça expeditiva, costuma ser injusta, mas uma justiça mais ágil. E a segunda coisa também que eu levanto, e que isso é uma referência muito específica brasileira, é essa lei que protege os diplomados. Os diplomados têm cadeia especial, têm privilégios, têm regalias especiais. Isso é uma coisa, realmente, você cria uma cidadania de primeira classe, uma cidadania de segunda classe, pela lei. Essa história de que a lei é igual para todos, no Brasil não é igual para todos. Só para isso, você sabe por que a Alston, porque foi ventilado o caso no Brasil da Alston. Foi porque existe uma diretiva na Europa, uma diretiva que foi feita, quando uniram os países europeus, que determinados países eram aceitos corromper países estrangeiros. Supondo que para você enfrentar licitações concorrentes na África, na América Latina e na Ásia, países de terceiro mundo, quarto mundo, isso era possível e razoável. Quando eles uniram a Europa, falaram, espera aí, esse negócio de países estrangeiros, ele pode vir corromper o meu deputado, o meu senador, então vamos acabar com isso. É proibido, se proibiu em todos os países. Coisa que era permitida na França e na Alemanha. Após essa proibição, é que se verificou na Suíça que a Alston estava envolvida em corrupção em cinco países. Indonésia, Singapura e o Brasil no meio. E aí que isso veio lá de fora pra cá. Então, quer dizer, o mundo está apertando mais o cerco contra essas fraudes corporativas, o Brasil não está alheio a isso, acabamos de ver o caso do Opportunity. O Opportunity tem sociedade em diversas empresas, ramificação em diversos negócios, em diversas áreas. Já teve problemas no jornal com fazendas, tem as teles, tem uma série de empresas aí que vão ser investigadas. Certamente vai ter briga de sócios, sócios que se sentiram prejudicados em função do sócio majoritário. Do Opportunity e por aí vai. Daniel, eu queria fazer uma pergunta aqui. Óbvio que a corrupção não é nova, você mesmo já historiou um pouco a corrupção. E obviamente que também nesses tempos de certa, muita tecnologia, tudo fica muito mais exposto. Mas também você não acha aqui que no caso específico do Brasil, a...